Serra de Guarulhos, a média tá boa, o dia tá nublado, a temperatura tá na casa de 16 graus, né? Ó, vencedor de serra de Rio Bahia, que não conhece as cruas dessa serra. Já desci aqui essa serra, já já. Vou lembrar você mais uma vez do peso do caminhão, 25, tá quase 25 mil de peso. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.